E a gente segue aqui com mais informações, falar sobre uma novidade que interessa muito para quem trabalha com venda de confecções. O Centro Fashion Fortaleza, que fica na capital do Ceará e recebe pessoas de várias cidades do Norte e Nordeste, retomou a Feira da Madrugada para Sacoleiras. É isso, a feira acontece das 4 horas, das 4 da manhã, das 4 às 8, sempre nas quartas-feiras e sábados desse mês e também de agosto. E aí, nesses dias, vai ser possível comprar produtos com preços mais acessíveis e direto do fabricante. E aí o local vai oferecer toda a segurança, infraestrutura, inclusive hotel, para que os feirantes e sacoleiras possam trabalhar. Oportunidade para você. Falando de oportunidade, chega mais.